Meu amor De alfazema, de alecria, rosmaninho Queria fazer-te um poema Mas perco-me no caminho Nossa Senhora das dores Meu raminho de oliveira Eu ando cega de amores Não me cureis a cegueira Nossa Senhora das dores Seria minha padroeira Entra em mim O mar gelado em dias que te não vejo Sou um barco nafregado Mesmo sem sair do Tejo Ai de mim que ando perdida Que ando perdida de amores Perdida entre temores Perdida entre as maras A mim que ando perdida Se deixas de ser quem és A mim que ando perdida de amores A mim que ando perdida de amores A mim que ando perdida de amores Ai de mim que ando perdida Perdida entre temores Perdida entre temores Perdida entre as maras Perdida entre as maras Ai de mim que ando perdida Perdida entre as maras Ai de mim que ando perdida Ai de mim que ando perdida